Vamos a mais uma questão de informática da banca COSEAC UF, agora questão de número 18, que caiu para a prova de agente de trânsito em Maricá no ano de 2023. Maravilha? É o seguinte, vamos ler juntos aqui. Vânia é agente de trânsito e precisa utilizar um editor de apresentações para preparar um trabalho, tá bom? Bom, ao saber que o seu computador está com o sistema operacional Windows e o pacote LibreOffice instalados, Vânia optou pelo editor. Pessoal, essa questão aqui é uma questão muito tranquila, muito de boinho, mas que tem uma pegadinha aqui, tá bom? Por quê? O que é tradicional, é muito comum para os brasileiros, é ter o Windows instalado e ter aquele Microsoft Office, a suite de escritório da Microsoft, que contém o Word, que contém o PowerPoint, que contém o Excel. Mas olha o detalhe que a questão passou aqui para a gente. Tem o Windows instalado, beleza. Mas o que está instalado aqui não é o Microsoft Office, é o LibreOffice, ok? Aí que mora a pegadinha. Portanto, eu tenho que procurar o quê? O editor de apresentações, adivinha, 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 do LibreOffice. Maravilha? PowerPoint é sim um editor A de apresentações, só que é da linha Microsoft. O Excel é P de planilha, é um editor de planilha. O Calc é a mesma coisa, é planilha da linha LibreOffice. O Writer, Writer, é T, editor de texto. Sobrou para a gente nosso queridíssimo Impress, que é um editor de apresentação. Pessoal, quando fala em editor de apresentação, um dos principais objetivos ali é produzir os famosos slides. Maravilha? Ele é um editor de apresentação, produz slides, vários tipos de efeitos aí. Só que ele é da linha LibreOffice. Maravilha? Então é isso e até a próxima questão.